Da sua experiência, da sua carreira, quais são aquelas lições, sugestões que tem a fazer em relação aos portugueses quando olhar para Portugal? E sobretudo pensando nos mais novos, que mudam mais rapidamente com os mais velhos, não é? O que é que acha? Bom, o que eu acho é que toda a minha aprendizagem, obviamente, vem das minhas raízes, como foi na Madeira. Ser muito jovem, 11 anos, depois fui para Lisboa, aquele período, depois tive aquele passo mais importante da minha vida, que foi ir para o estrangeiro. E a partir daí comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, aprendi, tenho muitas coisas dos ingleses, estive lá 6 anos, depois fui para aqui, para Madrid. E tenho um pouco a cultura desses países de Portugal, Espanha e Inglaterra. Por exemplo, com os ingleses, o que é que aprendiam? Prendi muitas coisas, eu gosto muito da mentalidade dos ingleses porque são muito profissionais. Todos aqueles que estão inseridos, acho que são muito profissionais, são muito pontuais, são sérios no trabalho. Que isso a mim...